Boa tarde, gente. Sou a Joeline, tenho 17 anos e eu vou ficar aqui em cima, porque eu acho que se eu ficar aqui embaixo, ninguém vai me ver. Assim, respondendo a sua pergunta, eu venho de um ensino fundamental fragilizado, digamos assim. Cheguei no ensino médio um pouco deficiente, algumas matérias física e química, principalmente, e as matérias que não têm no ensino médio, como sociologia, filosofia, senso crítico, era... As mudanças que ocorrem na vida de um jovem, elas não são em grande, com grandes atitudes. Ah, eu preciso de um super, hiper, mega computador, eu preciso de slides, eu preciso... Não, você só precisa de uma coisa, amor ao que você faz. É a única coisa que chama a atenção do jovem. O jovem, ele é crítico. Ele, por mais que inconscientemente ele percebe, quando um professor, um gestor, ele quer que você aprenda, ou ele está ali simplesmente para chegar pelo salário, para não marcar falta, para não perder o emprego. Ele percebe isso. E quando ele percebe, ele se sente desmotivado. Porque muitas vezes o jovem vem de casa, já não tem a motivação necessária em casa, e busca na escola. Ele não acha na escola, ele vai procurar com os amigos, com as influências. E aí acaba a sociedade. Essas influências, na maioria das vezes, são massas. Aí vai para o mundo das drogas, aí trafica, muitas vezes é assassinado. E aí a sociedade fica do jeito que está. Fragilizada. Eu não trouxe nenhum material, assim, especial para vocês, porque eu acho que vocês já sabem, vocês já têm conhecimento da sociedade que vocês vivem. Vocês sabem que a sociedade é uma sociedade corrupta, é uma sociedade injusta, é uma sociedade que se diz imparcial, mas não é. Vocês sabem que a sociedade, hoje em dia, ela não privilegia a igualdade. Ela privilegia quem está lá em cima. Pune desigualmente. Ela pune quem está aqui. Se você pegar uma pessoa que está lá no topo da pirâmide econômica, e se ela fizer a mesma coisa que uma pessoa que está lá embaixo, essa pessoa que está lá embaixo vai sofrer uma maior punição. Eu venho de uma família de oito irmãos, sete, na verdade, porque meu pai se obrigou, na verdade, obrigou a minha mãe a dar para a adoção. E meu pai nos abandonou, digamos, eu tinha seis anos. Dos seis aos nove anos, é uma fala minha no filme, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que passei fome, sim. Que minha mãe é uma zeladora, sim. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu sou pobre, sim. Acredito que a massa, a grande massa brasileira é pobre, sim. Eu não tenho... Eu não tive direito de igualdade social, digamos assim. Mas eu cheguei no didácio, eu vi que eu podia, porque eu não fui obrigada a aprender física, porque eu estou de recuperação em física, porque eu não sei física. Eu tinha que fazer a prova hoje, eu vou fazer amanhã, de recuperação. E eu fui, assim, instigada a aprimorar o meu próprio talento. Diretor Alberto, os professores, eles perceberam que eu tinha algo de bom, assim como todos os meus outros colegas. Ontem, uma jornalista me perguntou você ficou surpresa por ter sido escolhida? Eu, sim. Porque na minha escola tem vários outros jovens mais capazes do que eu, que sabem física. que não estão de recuperação em física. Tem jovens cantores, jovens dançarinos, jovens que tocam, jovens que estudam, e jovens que não querem nada. Tem, sim. Toda escola tem jovens que não querem nada. Mas não querem porque já foram desmotivados. Porque vem de um ensino fundamental fragilizado. Vem de uma família desestruturada. Vem de traumas na infância. Vem da desvalorização e já desistiram. Já se entregaram. E muitas vezes pensam até em suicídio. Tiram a própria vida por achar que são idiotas, que são tolos. Usa aqui o que Albert Einstein disse. Ele disse, se um peixe for julgado pela sua habilidade de subir em árvore, ele vai passar a vida toda se achando um idiota, porque ele não consegue subir em uma árvore. Julgue um peixe pelo que ele sabe fazer. Comparem um peixe a um peixe. Não comparem um peixe a uma onça, a uma cobra. Porque isso é impossível. Uma cobra não é tão boa quanto um peixe nadando, assim como um peixe não é tão bom quanto uma cobra escalando em uma árvore. Eu sei escrever, eu escrevo poemas. Outro colega meu canta, outro colega meu dança, outro colega meu fala. É assim. E é assim que o jovem participa da escola. É assim que o jovem se torna protagonista do próprio futuro. E do próprio presente. Porque quando o jovem, ele se encontra na escola, o que mais se escuta é, está em jogo o seu futuro. Está em jogo o seu futuro. É o seu futuro. É a sua vida. E o jovem fica, e eu não vou viver agora? O jovem fica, eu vou viver só para o meu futuro? E o presente? Gente, por que eu tenho uma vida na escola e uma vida fora da escola? Por que você não pode usar a minha vida fora da escola para me ensinar dentro da escola? Como foi dito ontem no filme, o prédio da sua escola é um laboratório de matemática. É um laboratório de matemática, de física, de química. Você pode simplesmente pegar uma água, diluir um sal nela e química. Você pode mostrar que a água, que o óleo não se mistura com a água. É química. Você pode colocar sabão líquido e você vai ver que se mistura sim. É química. Você pode, ah, professor, eu não sei português, mas eu sei desenhar muito bem. Desenhe português. Use as palavras e forme desenhos. Eu não sei matemática, mas eu sei cantar. Cante matemática. Isso é muito simples. Não é você sentar numa cadeira com licença. Quem souber a resposta, levanta a mão. Ninguém levanta. Aí o professor fica desestimulado. O professor, quando ele vê que aquilo não funciona, ele se sente desestimulado também. E aí vira um ciclo. O professor se desestimula, o aluno se desestimula e a sociedade continua do mesmo jeito. Eu não sou nenhuma pessoa... Eu sou igual a todo mundo. Eu gosto muito de falar. Alguém me perguntou se eu estava nervosa. Não, porque eu gosto mesmo de falar. Eu sei que eu falo bem, as pessoas me dizem isso. Mas eu não sou melhor do que ninguém. Eu sei que eu falo bem, as pessoas me dizem isso. Mas sempre tem aqueles 10%. Sempre tem aqueles 10%. Aqueles 10% que são criativos, Que são maravilhosos, excepcionais. Como líderes, como futuros professores, Como futuros engenheiros, como futuros advogados, juízes. Tem sim. E desses 10% que não passam no Enem, Digamos que 9% deles vão para o mundo das drogas. Vão para o mundo do crime, porque são desvalorizados. Eu aprendi uma coisa com o meu professor Alberto Machado. Porque ele nunca, nunca desistiu de nenhum aluno. Ele fala assim, eu gosto daquele que é ruim mesmo. Eu quero é esse, bem aí mesmo. Ele chega, briga, puxa na orelha mesmo. Mas ele é amigo, se eu precisar, bem que... Quantas e quantas vezes eu já cheguei na escola sem tomar café? E o professor, alguns professores, Vem, vamos tomar café. Quantas vezes eu deixei de ir para a escola porque não tinha passo ir para o ônibus? Ainda hoje eu deixo, o professor Alberto sabe disso. E, assim, o que eu aprendi com ele é nunca desistir. Persistir. Para você trabalhar com jovem, Existem duas coisas que você tem que fazer. Ter amor à sua profissão. Porque se você não ama ser professor, ser gestor, Procure outra coisa. Porque você não está feliz E está deixando várias pessoas infelizes também. E ser persistente. Porque eu não estou dizendo que com jovem você vai ouvir um jovem, Você vai sentar para conversar com jovem, Ele vai desabafar, dizer tudo que está acontecendo. Não. É através do tempo. É com pouco tempo. Eu, porque eu sou uma pessoa muito, Eu não sei o que eu tenho, Mas eu vejo as pessoas e passam a malas com muita facilidade. Mas existem muitos jovens que são fechados, Que são retidos dentro de si mesmo. Ainda tenho tempo? E aí, você vai chegar para um jovem, Vamos conversar? Ah, sai daqui, quer que tu me deixa em paz. É isso que muitos jovens dizem. Se você, ah, vou te deixar em paz, Se tu não quer, tentei. Não, você vai lá, tenta de novo, tenta de novo. Tenta de novo. Aí, na centésima vez, se você tentar, Tu não vai me deixar em paz, não? Pois eu vou falar. É desse jeito. Minha professora de sociologia, Ela é psicóloga. Está se formando agora. E muitas vezes, Ela se declarou mãe dos alunos, Assim como o diretor Alberto se declara pai. Porque muitos alunos não têm pai, Não têm mãe em casa. Eu mesma digo que o didácio é a minha família, Porque eu tenho, moro com meus irmãos, Mas eu reconheço que eu não tenho família dentro de casa. Eu ontem cheguei, Eu falei, não, É estreia do documentário. Ei, legal, parabéns. Cheguei em casa, tudo normal. Ninguém perguntou, e aí, como é que foi? Todo mundo falou, Joeline, a louça está ali, vai lá, lá. Foi isso que falaram. E eu tive que ir. É assim. E muitos jovens têm coisas muito piores. Abuso sexual, desrespeito, Agressão física e verbal. Isso fere os jovens. Isso fere. A sociedade, ela está totalmente fragilizada por conta disso. O jovem, ele tem que viver, Ele tem que aproveitar a escola, Não é pra você sentar Na escola passar 3, 4 horas sentado Numa cadeira, Ouvindo o professor falar A ao quadrado mais B ao quadrado menos 4AC É igual ao dedo. Não, gente. Por que que você não usa? Gente, olha ali. Isso ali forma um triângulo. Vocês veem, se chama de triângulo Porque tem 3 ângulos. Eu pensei que era porque tinha 3 lados. Eu até então pensava que era porque tinha 3 ângulos. Você pode mostrar isso. Você sabe tocar violão? Toque pros seus alunos. Você sabe produzir vídeos, animações? Produza pros seus alunos. Você sabe escrever? Escreva pros seus alunos. Você sabe, sei lá, andar de bicicleta. Ande de bicicleta pros seus alunos. Mostre. Olha, eu preciso de equilíbrio. E eu me equilibro desse jeito. Eu não vou explicar porque. Eu não sei física. Mas os professores de física que aí se encontram sabem porque é. Então, gente. Assim. O que eu peço a todos vocês como gestores. É que escutem. Escutem. Saibam escutar os jovens. Saibam olhar pra os jovens com um olhar diferente. Porque, como foi dito, nós somos o futuro da nação. E o que é que estão fazendo pra melhorar o nosso futuro? Nós somos o futuro da nação, mas nós temos um presente aqui hoje. Pra ser trabalhado, pra ser estudado, pra absorver. E eu, querendo ou não, eu vou absorver. Ou dentro da escola, ou fora da escola. Ou dentro de casa, ou fora de casa. Eu vou absorver algo. A sociedade que me diz se isso é bom ou se é ruim. A sociedade que me incentiva, que me instiga. Eu posso muito bem escolher. A minha escola é na periferia, digamos, do Diceu. Lá passa assaltante, passa traficante. Mas eu tenho professores e diretores que eu sei que terão a minha atenção. Que me aceitam. E que se eu precisar, eles vão estar ali. E que me respeitam. Que não são hipócritas. Você quer conquistar a confiança e o respeito do seu aluno? Não seja hipócrita. Não chegue pro seu aluno e digam, calem a boca porque eu estou falando. Isso é falta de respeito. Mas se tem um aqui, outro aqui, conversam aí. Isso é hipocrisia. Isso é ser hipócrita. E o aluno, ele vê. Ele percebe que uma palestra na sua escola, você tá lá conversando com seus colegas, ele percebe. E ele fala, ó, o professor mandou eu ficar calado. Mas na hora que ele, ele não fica. Isso aí é que eu acho bom. Ele fala mesmo. Ele quer alguém que seja exemplo. É muito triste isso, mas a maioria dos jovens não tem exemplo em casa. Mas você pode falar, Jorline, meu papel é só oferecer conhecimento científico. Não seja só professor. Seja um educador. Trabalhe com educação. Porque se até então você só ensina física, matemática, química, português, você só é... Você só é um professor. Você não tá fazendo diferença alguma na vida desse aluno. Desses tantos alunos. Vocês têm o futuro dos jovens nas mãos de vocês. E o presente também. Eu, como aluna do didácio, esse ano não tô participando de muita coisa, porque tô me preparando pra o Enem. Mas ano passado. Projeto Despertar. Projeto Abraçar com os meus professores. É um projeto até interessante que eu, desde o primeiro ano, sempre admirei. É um projeto que cada... Como o diretor Alberto não tem como dar conta de 470 alunos, porque realmente é muita coisa. E ainda geria a escola. Ele... Acho que tiveram ideia, não sei quem teve. Mas cada professor apadrinha uma sala. Ele fica, não, eu vou ficar responsável por cuidar das notas dessa sala. Eu vou ficar responsável por cuidar do comportamento dessa sala. Eu vou ficar responsável por essa sala. Pelos 40, 50 alunos que tem nessa sala. A gente vem com a escola super lotada, super procurada, porque eles sabem que a escola é diferente. E a escola é aberta à comunidade. Eu trago muita escola de idade como exemplo, porque a escola que eu estudo, e eu sei como funciona. A gente joga bola com os professores. A gente brinca com os professores. Chega assim, professor, bora negociar aqui minha nota. O senhor não está prestando de nenhuma ajuda financeirazinha, não? Como é que é, assim, professor? Mas a gente sabe que é só na brincadeira. A gente sabe que no final de semana a gente pode encontrar o professor e ir para a pissaria. A gente sabe que no final de semana a gente pode chamar o professor para almoçar na nossa casa, porque ele já passou de ser professor, ele é amigo. A escola de idade é referência por conta disso. Por conta que os professores deixaram de ser professores e passaram a ser amigos. Eu anotei algumas coisinhas aqui. O que é necessário para conquistar o jovem? Ouvir, entender, tentar compreender, porque não é sempre que você compreende. Gente, porque sentimento psicológico é muito difícil, porque cada pessoa é a pessoa. Então você, ah, mas ele está com ciúme disso? Meu Deus, isso é muita bobagem, mas para ele não é. Valorizar, incentivar e respeitar. Porque assim como você quer respeito na sua sala de aula, o aluno também quer. Aí você não pode falar, ei, ei, me empresta bem uma boaja, vai para fora da sala. Mas o professor só está fingindo, não quero nem saber. Vá para fora da sala, a sala que quem manda sou eu, e você tem que me respeitar. Isso é tirania. Isso é um absurdo. Ser família. Tem gente, como foi dito no filme, tem gente que só tem um avó, só tem um irmão, só tem um amigo, só tem um namorado. Como filho, como família. Não tem um pai, não tem uma mãe. Para trabalhar com o jovem, é necessário ser família. Não substituir a família, porque a família é insubstituível. Mas tornar a escola um ambiente agradável. Tornar a escola... Eita, meu tempo acabou, gente. Vou pegar só mais dois minutinhos. Tornar a escola um ambiente ao qual o jovem esteja instigado a ir. Eu mesmo acordo de madrugada para mim ir para a escola, acordo com preguiça, morrendo de sono. Não, mas eu vou, porque é melhor do que eu ficar em casa. Porque lá eu encontro meus amigos, eu encontro meus professores, que também são os meus amigos. Lá eu tenho um diretor que vai me receber com um sorriso maior que a cara no portão da escola. Eu converso com desde o porteiro até o diretor. Abraço, beijo, falo. E eu sei que esse carinho, esse amor é recíproco. Eu sei que tudo isso, eles me valorizam. Eles valorizam o meu talento, eles valorizam quem eu sou e eles sabem que eu não posso ser perfeita. Eu, como jovem, sou imperfeita. Olha o meu tamanho, eu tenho 1,45. Tem gente que acha imperfeição, eu não acho não. Eu gosto muito de falar. Gosto mesmo. Tem gente que acha que é imperfeição, tem gente que não. Eu não sei física, tem gente que acha que é imperfeição, tem gente que é normal. Para a maioria dos alunos é normal. Para trabalhar com jovem, é necessário amor, alegria, paixão, porque o jovem é muito apaixonado. Força, porque os jovens são sim pessoas difíceis de trabalhar. E eu aplaudo vocês, porque vocês escolheram trabalhar com eles. Persistência e pulso firme. Porque não é porque você ama aquele jovem que você vai passar a mão na cabeça dele sempre, não. Você tem que dizer, olha, a vida é desse jeito e é desse jeito. Eu te amo, mas infelizmente eu não posso fazer isso por você, quem tem que fazer é você. E por último, eu disse para a Fabiana, que escrevia, e ela pediu assim, Joelinho, se puder, prepara um poema para a gente. E aconteceu que eu esqueci, por conta do filme, eu cheguei em casa, pego dois ônibus para chegar em casa, e aí foi meio complicado. Mas eu fiz aqui rapidinho, eu espero que vocês gostem. Fiz aqui na hora que cheguei, espero que vocês gostem. Porque eu sei que o professor Alberto vai gostar, porque ele valoriza muito o meu trabalho, ele sabe que eu escrevo, os professores também viram que eu escrevo, e me incentivaram a desenvolver esse talento. Então é isso que vocês falam, encontrem o talento dos jovens de vocês e façam-se desenvolver. Se ele canta, bote ele para cantar. Se ele dança, bote ele para dançar. Misture a educação com a arte e com a cultura. Todo jovem gosta de fazer o que quer. Então bote ele para fazer o que ele não quer, fazendo o que quer. Gente, não tem título justamente porque eu escrevi aqui rapidinho, mas espero que vocês gostem. O bicho de sete cabeças. Os pensamentos monstros da imaginação. Nem faz tanto medo assim. É só um jovem, não assusta não. Desejos e sensações, paixões e indecisões. Jovem não sabe voar, mas para isso tem muitas razões. A pressão social, o dragão que incentiva a ser melhor, inconscientemente, te faz se avaliar como o pior. Voar para fugir disso tudo, do medo de não agradar, para não esconder as imperfeições e fazer da vida o que amar. O jovem é imperfeito, cheio de indecisões. Eu mesma não sei fazer o que eu vou fazer da minha vida. Eu vou prestar, vestibular esse ano e não sei o que eu quero ainda. E preciso de um abraço. De alguém que lhe estenda a mão. Que entenda que o ser imperfeito clama por atenção. Atenção ao seu talento, à sua melhor qualidade. Mas o tempo e a sociedade não querem colaborar. Talvez por não saber do conhecimento que o jovem pode ofertar. Sou jovem, sou cidadã e meu talento é ser eu mesma. Não tente me transformar e muito menos me padronizar. Só quero ser aceita. E o meu melhor te mostrar. Que o capitalismo não me julgue se suas regras eu não aceitar. Isso não é rebeldia, é apenas liberdade. De expressão, de escolha. Liberdade de vida. Eu agradeço a todos vocês. Obrigada. 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 Obrigada.